Um café da manhã marcou o dia do gari em Pato Branco. Com toda a equipe de margaridas reunidas, além de ser um momento de descontração, a manhã de hoje foi de homenagens e de presentes. O dia do gari representa para Pato Branco na limpeza pública. Hoje estou me oferecendo um café da manhã. É muito pouco pelo aquilo que representa as nossas gari no município de Pato Branco. Eu estou orgulhoso de estar aqui mais uma vez como diretor da limpeza pública e trabalhando com esse povo tão bom, tão trabalhador, que muitas vezes passa despercebido. Mas hoje é um dia que eles não vão trabalhar e a população vai perceber que a limpeza pública, as nossas gari não estiveram trabalhando hoje. Elas merecem esse dia. O Departamento Municipal de Limpeza de Pato Branco conta atualmente com 65 margaridas dedicadas a um trabalho que nem sempre é fácil. Tem os dias de frio, os dias de chuva, o sol muito quente, tudo atrapalha. Nem sempre é o 100% ali, mas a gente sempre está firme e forte. Tem vezes, tipo no final de semana, o pessoal que faz hora-res, o pessoal doa ração, levanta três e meia, quatro horas da manhã para começar. Quando o pessoal começa a circular, a cidade já está toda limpa. Então, muita gente, assim, não enxerga da onde que vem, não enxerga, tipo, a gente do lado ali, tipo, não presta atenção no nosso trabalho. Se eles prestassem um pouquinho mais atenção, eles iam ver quem que é que realmente deixa a cidade limpa. É importante, né? A gente está aqui o ano inteiro trabalhando, ajudando, limpando a cidade. É importante para nós receber um carinho, receber uma atenção especial nesse dia, que é importante para nós também. O encontro reuniu representantes da União de Bairros, que buscou os presentes no comércio da cidade. Também esteve presente secretários municipais, a vice-prefeita e o chefe do Executivo de Pato Branco, que ressalta a importância do trabalho que os garis e margaridas desempenham na cidade. Elas acordam de madrugada, elas iam para a rua com chuva, com sol, com frio, com vento. Elas estão deixando sempre essa cidade maravilhosa. Se imagine se todos nós entrarmos numa sintonia só, não jogarmos nada na rua, sempre está a cidade limpa, maravilhosa e brilhando. E é isso que nós queremos.